Olha esse quintal aí, segura aí Jota Moreira, meu amigo Congregação do Amor, Violência Zero Não quero me preocupar com o que os outros vão dizer Deixa quem quiser falar, inveja não faz doer No amor é tão comum as influências de pessoas que só querem censurar E isto para mim são consequências de quem não consegue amar ninguém De quem não consegue amar ninguém Tem papo de papo furado, e fulano disse, Beltrano falou Ciclano ficou à vontade, e afinal de contas não se preocupou Eu fora de papo furado, que amor é amor, é carinho, amizade Ninguém vai tirar de nós dois esta felicidade Ninguém vai tirar de nós dois esta felicidade Por isso eu não quero... Não quero me preocupar com o que os outros vão dizer Deixa quem quiser falar, inveja não faz doer No amor é tão comum as influências de pessoas que só querem censurar E isto para mim são consequências de quem não consegue amar ninguém De quem não consegue amar ninguém Fala pastor, meu amigo Tem papo de papo furado, e fulano disse, Beltrano falou Ciclano ficou à vontade, afinal de contas não se preocupou Eu fora de papo furado, que amor é amor, é carinho, amizade Ninguém vai tirar de nós dois esta felicidade Ninguém vai tirar de nós dois esta felicidade Por isso eu não quero... Não quero me preocupar com o que os outros vão dizer Deixa quem quiser falar, inveja não faz doer O amor é tão comum as influências de pessoas que só querem censurar Isso para mim são consequências de quem não consegue amar ninguém Ninguém, de quem não consegue amar ninguém 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 Obrigado.